Salve, salve galera! Infelizmente a minha situação não está muito boa, devido à quarentena em março, dia 20 de março eu parei de trabalhar e até dia 21 de junho eu, se eu treinei 10 vezes foi muito, e me alimentei mal durante muito tempo, comendo mal, sempre fui guloso, desde criança sempre gostei de comer, comer mal significa comer coisas muito calóricas e comer em quantidade até ficar empanzinado, esse é um dos meus, acho que o meu maior pecado é a gula. Dia 22 eu iniciei o projeto de 30 dias treinando, todos os dias, finalizei com êxito, treinei os 30 dias, porém, durante o processo eu consegui emagrecer 2 quilos, mas eu não consegui manter, eu não consegui não, eu não mantive uma dieta, eu não me alimentei direito, então resumindo, de 106 quilos eu baixei para 105, que foi o peso que foi aferido e mostrado na avaliação física que eu fiz no dia 22 de julho, eu fiz a avaliação física e o estado está ruim, eu estou com mais de 33% de gordura no organismo, estou com mais gordura do que massa muscular, estou com gordura visceral 12 e o máximo do normal é 9, então eu estou ruim, eu estou no estado podre, acho que o estado que eu mais, acho que foi o pior estado que eu fiquei no meu físico em termos de shape, estou barrigudinho, tiozão de 70 anos, idade corporal de 70 anos, o senhor de idade, então a partir do dia 22 de julho, eu iniciei o treino, mais uma alimentação adequada, voltar a fazer dieta, porque eu necessito, porque eu estou ruim, eu estou podre, então, de primeira, o primeiro projeto dos 30 dias que eu tentei manter uma alimentação, eu não consegui, eu vacilei, caguei, escorreguei no quiabo, comi muitas tranqueiras e eu não consegui emagrecer, porém eu voltei a treinar, isso é bom que eu voltei a treinar, então agora, a partir do dia 22, que foi ontem, eu iniciei os treinos, com alimentação adequada para uma dieta, eu já estava treinando, então eu continuei treinando, já que agora eu vou me alimentar melhor, e é isso aí, a ideia é gravar vídeos para que eu continue treinando e me alimentando direito, me automotivar, me auto incentivar, e tamo junto, forte abraço, quem curtiu, deixa aquele like, compartilha, e vamos se movimentar, vamos se exercitar, sair do sedentarismo, foco no progresso, valeu!